Hoje é dia de fazer um petisco prático com o Monan, dadinhos de tapioca com mango chutney. Você vai fazer aí para os seus amigos sem dificuldade, bora aprender comigo? O preparo é simples, a gente começa colocando leite para aferventar. Cuidado para ele não derramar todo aí no seu fogão, hein? Quando ele começar nas laterais a subir fervura, você já desliga logo de cara o fogo. Todos os outros ingredientes vão entrar com o fogo desligado. Aí então você entra com o queijo coalho ralado, mexe bem e depois vai entrar com a tapioca granulada. Eu escolhi a de grânulos pequenos, mas pode ser a maiorzinha também. Só não pode a goma de tapioca, hein? Mistura e parece que vai dar errado, fica líquido a princípio. Mas depois a tapioca começa a incorporar. Também não esquece de colocar sal e pimenta do reino. Ele vai ajudar a dar ainda mais sabor ao seu preparo. Depois disso, é coisa de 5 minutinhos, ela chega no ponto ideal para a gente colocar numa forma. E eu te aconselho a untar com um pouquinho de azeite para facilitar na hora de você cortar os cubinhos. Coloca um plástico filme também por cima. E é só levar para a geladeira por 2 horas ou faça como eu, 30 minutos no congelador. Enquanto ele fica lá no congelador, a gente vai preparar o nosso mango chutney utilizando o lefrut de manga da Monan. É super prático. A gente só vai dar uma ardênciazinha colocando pimenta dedo de moça sem semente. Aí a gente leva o preparo do lefrut para o fogo junto com a pimenta e uma pitadinha de cominho para dar aquele toque de especiaria que o chutney precisa. Você vai deixar por cerca de 10 minutinhos ali ele ganhando fervura e dando uma leve reduzida. Ele vai ficar delicioso e no ponto ideal para a gente molhar o nosso dadinho. Nesse tempo já está bom para você tirar o seu dadinho da geladeira ou do congelador, desenformar e cortar em cubinhos. Eu, claro, prefiro levar para a airfryer. Acho uma praticidade. Mas se você preferir, pode levar ao forno ou também fazer sob imersão, fritando em óleo. Na airfryer vai apenas 10 minutinhos a 200 graus. E tá pronto. É super prático. Uma delícia. Fora que ele fica com o queijo derretendo. E aí acompanhando o nosso mango chutney de lefrut da Monan, não tem para ninguém. Você vai arrasar aí nos seus petiscos e vai surpreender todo mundo. Espero que tenham gostado. Até a próxima receita. Tchau. Tchau.